Senhor Jesus, venho a Ti para agradecer por cuidar de cada um de nós, por Seu amor e por permanecer fiel com Suas promessas. Perdão, meu Deus, pelas vezes que falei. Quero entregar a minha vida e os meus planos a Ti. Te agradecemos por mais um dia de vida, por todas as experiências que compartilhamos e pelas bênçãos que temos recebido. À medida que o sol se põe e a escuridão da noite se aproxima, pedimos Sua presença e proteção. Senhor, guie-nos em nossas escolhas e ações durante esta noite. Conceda-nos discernimento para fazer escolhas sábias e ajude-nos a ser luz em meio à escuridão. Abençoe nossos entes queridos, estejam eles perto ou longe, e cuide deles onde quer que estejam. À medida que buscamos dispensar, conselha-nos paz e tranquilidade. Livre-nos de preocupações e ansiedades e permita que nossas mentes e corações encontrem repouso em Sua graça. Renove nossa força e ânimo para enfrentar o que o amanhã possa trazer. Senhor, agradecemos por Seu amor incondicional e Sua constante provisão.